Hoje nós estamos falando sobre a educação e a tecnologia, como é que estamos nesse quesito, como é que estão dando a educação brasileira. Quando eu digo nós, gente, não adianta a gente só apontar o dedo. Eu sei que a gente assistindo nesse momento, temos professores, temos alunos, temos pais, temos famílias, enfim, pessoas. E as coisas mudam, não é a gente criticando, não. As coisas mudam cada um de alguma forma. Eu sempre falo isso aqui no programa, fazendo o pouco que seja, mas contribuindo, caminhando, procurando fazer a diferença. Porque se a gente só criticar, só falar dos outros, não dá nada. Você não dá nada. Agora, você efetivamente buscar, e nós estamos aqui, temos quatro professores, pessoas que são professores, mas que também atuam e procuram, de uma forma específica aqui, agregar o uso da tecnologia, então como é que isso é feito. E a gente estava falando justamente sobre o aspecto da educação brasileira ser muito conteudista, né? Ter aquela preocupação de dizer, ah, eu acho até que isso remete um pouco a um tempo em que muita gente não chegaria à faculdade mesmo e não queria se garantir, ah, quando terminar o ensino médio, ele já estudou tudo isso aqui, mas você estudou tanta coisa que você não aprende coisa nenhuma, é coisa demais. Então, não é uma educação muito útil. Como trabalhar uma utilidade maior? Nesse sentido, a utilização da tecnologia, ela é positiva, ela é boa? Eu, particularmente, creio que sim. Eu acho que devemos mudar o foco das avaliações. É urgente isso. A gente tem que empoderar o aluno... Uma forma importante de lidar com isso é a questão da avaliação. Torná-lo cidadão e eu tenho um exemplo, a Universidade de Washington, ela disponibilizou online já há alguns anos, acho que, se não me engano, desde 2005, um jogo chamado Foldit, dobre isto, que você vai dobrando a ponta de uma sequência de DNA. Em um ano, jovens, milhares de jovens, entre 10 e 15 anos, que se cadastraram e estavam jogando, conseguiram decifrar o código do DNA da proteína que transporta o HIV, coisa que não foi realizada por pós-doutores em 20 anos. Eles receberam a autoria da descoberta científica. Isso não é uma avaliação? Então, o que é importante para a sociedade? Sem falar que o inglês está sendo trabalhado, outro idioma está sendo trabalhado. Eles ainda aprendem outro idioma, mas se aquele sujeito, Pierre Lévy, fala sobre as ferramentas coletivas da inteligência. Então, é necessário percebermos isso, como que essa integração, cada um vai fazendo uma parte, vai gerar a solução de algo que é fundamental para a sociedade. E altamente complexo, vamos comigo. É, a cura do HIV. Um garoto de 10 anos, aí se for, pergunta para ele o que é um ribossomo. Ele não sabe, mas ele conseguiu ajudar no ato de decifrar o código daquele DNA. Então, o que é importante para nós? Esse conteúdo ou a solução dos problemas cotidianos da sociedade? O conteúdo é válido, mas ele tem que ser trabalhado. Qual é a utilidade daquele conteúdo? Acho que ele tem que ser medido também, né, Bruno? Pode ser medido. A quantidade, a quantidade. Isso que você quer dizer com trabalhado, né? É. Assim, como é que eu faço com meus alunos? Um tipo de avaliação. Seminário. Eu faço para eles construírem um seminário em grupos, então eles apresentam um tema. Às vezes eu deixo até um tema mais livre, mais aberto. Um tema geral, e eles escolhem um sub-tema. E com isso eles conseguem trabalhar no conteúdo, eles até trazem novidades, coisas que eu mesmo não sabia, eles me apresentam. Me apresentam, assim, bem otimista, gostando de falar do que eles aprenderam. Legal. Isso é muito bom. E eu dou um feedback para eles de, não só questões conteudistas, mas também de como eles se portarem em uma apresentação, né? Como eles fazerem uma apresentação melhor, mais visual, menos textos. Isso eu comento com eles. E com certeza acredito que isso eles vão utilizar na vida deles. Entendi. Você sente que seus alunos navegam bem? Obviamente, né? A gente cria mais cara que tem, né? Isso mesmo. A maioria dos alunos transitam bem na internet ou só sabe usar a internet mais para brincar, para rede social, para perder tempo, enfim. Vamos dizer que 80% é para conversa, bate-papo. Mas é aquilo. Depende também do que a gente pede para eles. O direcionamento. O direcionamento. Temos que direcionar. Temos que demonstrar para eles que aquilo pode ser algo útil ou pode ser algo que pode atrapalhar ele. Você trabalha numa escola que, ó, é computação gráfica, então tudo é feito no computador mesmo? Exatamente. Toda avaliação é feita no computador. O aluno, ele tem um programa, uma prática, né? Construção de design gráfico. Então, a avaliação é feita no computador e é feita online também. A gente tem um sistema de gestão que o aluno, ele é acompanhado não só, gestão acadêmica, né? Não só na aula, na escola, mas sim em casa e o próprio pai, ele interage nesse acompanhamento também, nessa disciplina que é aplicada para ele. Ele tem um contato na escola, ele faz uma avaliação que é online, eu tenho um resultado online e esse resultado, o próprio pai que é cadastrado também no sistema, ele recebe essa nota dele. Mas voltando para essa parte de avaliação, uso da tecnologia, eu acho que a gente tem que pensar é que aquela sala de aula, o aluno vai fazer uma prova, aquela preocupação que a gente tem, eu vou me dar mal, mas pensar de uma maneira que ele faça repensar que tudo que ele aprendeu, ele vai simplesmente ter uma avaliação e trabalhar um diagnóstico para a gente poder processar ou planejar o futuro dele ali. Esse diagnóstico é mais rápido quando é feito no computador, né? Digamos assim, logo ele imprime um relatório para o professor, olha, tantas pessoas erraram, é esquisito, quer dizer, aquele quesito, se muita gente errou ele, alguma coisa não foi bem no processo, acho que de ensinar. É, eu digo, nenhum diagnóstico de impressão ou se ele acertou ou ele errou, mas simplesmente se ele aprendeu aquilo. Porque é o que a gente tem, muitos alunos se preocupando para prova, prova, mas não em aprender, né? Isso acontece muito, não só na escola, por exemplo, lá na nossa escola ele tem computador para ele, ele está estudando, está prestando atenção nos projetores, então tem essa avaliação feita do comportamento dele em sala de aula, do acompanhamento meu, que eu sou professor, do acompanhamento da nossa parte acadêmica e o pai. O pai, o processo do acompanhamento do pai também é muito importante. E a gente saber trabalhar a tecnologia para o pai, saber exatamente colocá-lo dentro dessa tecnologia que o filho dele já nasce já. É a nossa, é a nova geração, né? Geração Z, né? Que a gente dizia assim, né? Geração que a criança já nasce, né? Sobre vários aplicativos, já nasce, eu tenho uma sobrinha que tem dois anos e ela sabe onde é o aplicativo que ela mexe para tirar foto. O que? Fabinho, tira foto. Fabinho, tira foto. Ela vai e mexe, ela reconhece o aplicativo que tira foto tem dois anos. É isso aqui, aí vai e pega, aí fica mexendo no celular. Então é trabalhar essa geração, inserir o pai nessa geração, porque não tem como mais voltar, como a gente estava discutindo ali fora, não tem como mais voltar. Não tem como. Como eu posso trabalhar ele e inserir o pai? A participação do pai é importante, a minha participação, a participação de nós professores é muito importante. Colocando em porcentagem, 50 a 50 em sala de aula. O pai tem que ter a participação dele e eu tenho também, tem que ter. É essencial a participação do pai. É o que falta em escola, né? Esse tem sido um elemento, eu creio que desafio no momento, no Brasil, no mundo mais velho, a gente está aqui falando do Brasil, realmente é a questão da família, né? Exato. O acompanhamento do pai, a interação, a presença pura e simples. Acompanhar, saber onde o filho está, como está na escola, participar da escola. É essencial. Inclusive, nessa matéria que eu assisti, acho que semana retrasada, passada, tem que ter que assistir também, falando que o acesso agora à web, né? A rede social, enfim, a internet, de modo geral, é mais pelo aparelho celular. E a preocupação, então, de especialistas, porque se recomendava que o computador da família, dito, onde crianças teriam acesso à internet, já fiz N programas sobre isso, a criança com a internet. Nossa, perdi de conta aqui. E todos os especialistas, independente de, né? Tem gente que é mais, mente mais aberta, mas isso aí é ponto passivo, que o computador devia ficar num lugar que, aberto, de circulação, onde uma criança não fique sozinha, de modo que pais possam estar acompanhando, porque tem pais que sabem depois ir lá e ver o rastre, ver e saber, mas tem outros que não. A maioria não. Ou, às vezes, o cuidador não sabe, e o pai depois não tem tempo de ir lá. Então, a importância de ter. Só que hoje, é através do celular, do telefone móvel. Então, nesse sentido, a criança está com ele, com os colegas, está no quarto. É bem mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. Então, mais do que nunca, a participação dos pais é só na educação, não. É no uso da tecnologia, ponto. Está acompanhando. O que vocês acham dessas escolas, né? Academias, a CAM, por exemplo, a Academy, que dá essas, dá aulas. A gente sabe que, às vezes, não há aquele senso de continuidade, que um currículo demanda para a construção do aprendizado, mas tem valor? Vocês usam? Vocês recomendam que docentes usem? Como é que é isso? Eu acho que vai tudo depender do objetivo, né? A tecnologia, ela tem que ter um objetivo claro para o destino dela. Então, se há recursos como a Khan Academy ou aulas, né? Que são aulas dadas na internet, né? Por especialistas. Que podem, como ele falou, otimizar, né? Você pode pedir para o aluno, por exemplo, olhar em casa e já chega com uma coisa prévia, já chega com dúvidas, porque quando o aluno, como ele falou também, né? Quando o aluno chega com... Questionando? Já questionando. Ah, você adora, né? Sim, porque partir, antigamente, o professor era o centro, né? Era o detentor do conhecimento, hoje não, o conhecimento está ali. Circula. Circula, está ali no botão, o acesso de um botão. Então, o aluno, ele não chega vazio. O aluno pode até questionar uma colocação. Sim, sim. Então, isso, e o questionamento, ele, ele é a fonte de você chegar a um conhecimento e chegar... Vocês acham que isso perturba docentes? Sim, perturba. Principalmente os mais tradicionais. É, poucos não, mas eu acho que fica meio a meio. Muitos professores ficam felizes por conta disso, outros ainda assistem... E muitos alunos também, né? Comodados. Muitos alunos. Eu, por exemplo, quando dou aulas utilizando o Prezi, que é tipo um PowerPoint, projetando na parede, o aluno quer que eu fique lá na frente. Se eu coloco o projetor para lá, e eu estou no fundo da sala, e ele tem que olhar para lá, estou mostrando, sei lá, um mapa, ele tem que olhar para o mapa, eu estou analisando o mapa, ele não precisa olhar para mim. Mas ele não sabe olhar, ele quer olhar para você. Eles viram para trás e ficam olhando para mim. Eu falei, gente, vocês não precisam aprender sobre mim. Até questionar os alunos, né? Você questiona eles, eles ficam, ai, professor. Não. Eles ficam meio tensos, porque não estão acostumados. Então, essa transferência... É aquilo que você falou, nós estamos em transição. Estamos em transição. O videogame, que é o meu objeto de estudo, eu acho que ele fez uma grande revolução, porque o joystick, ele transferiu o comando. E pior que foi silenciosamente, começou de forma lúdica, não perceberam que aquilo estaria mexendo com o comportamento. Passamos por uma revolução de comportamento. O mobile, o celular, o acesso à internet, isso é a expressão do ocidente atualmente. É o indivíduo, é o personal. Quer saber, o Oriente também, até no liberário, viu o papel, foi assim. Então, aquela mídia massiva, hoje, ela passa a ter um outro caráter. Estamos nas mídias pós-massivas. Você tem um indivíduo emergindo. E lidar com o indivíduo, principalmente no modelo de escola, que, de repente, vai ter 40, 50, 60... Eu já dei aula na rede estadual com 80 alunos. Numa sala? Numa sala. Um professor... Então, como é que você vai trabalhar... No meu tempo, 40 e 5, era um limite. Você era considerado... Já era 38, 35... Foi só um ano, felizmente, mas aconteceu. E, no final das contas, nem todos apareciam. 80 na chamada. Entendi. Mas... Tinha os flutuantes. É. Mas o indivíduo, ele surgiu. Lidar com o indivíduo é muito difícil. Esse é o nosso desafio. E transferir esse controle... Então, até mesmo a pesquisa. Uma vez, numa palestra, me perguntaram, professor, qual é a sistematização que a gente pode passar para o professor? Como é que o professor vai dar aula? Aí eu falei, pô, eu não posso apresentar palestra ensinando o professor a dar aula. Pelo amor de Deus, as pessoas estão formadas. Mas, eu, particularmente, acho que a grande referência da tecnologia é você conseguir transferir. Toma, faça. Como é que você pode fazer? Aprenda a aprender. Aprenda a aprender. E outra coisa também, voltando na avaliação, nós temos um problema em sala de aula, que é o seguinte. A gente define o gabarito. Definir o gabarito é uma questão anticientífica. As novas tecnologias permitem a experimentação, que é científica. Então, a simulação no computador, nos games, contribui para isso. A Enreda Barbel... Ou seja, a forma que uma prova é conduzida, a gente cria e fala, olha... Ela elimina 70% da sala. Se você definir um gabarito... A Enreda Barbel, a orientana do PAG, a PAG é conhecidíssima, a Barbel nem tanto, mas ela é fabulosa. Ela fez uma pesquisa com crianças de 6 a 11 anos de idade e descobriu que existem 5 caminhos possíveis de solução de problemas... E de aprendizado, a forma que a criança lida. Para chegar àquela questão. Mas quando você define que o gabarito é esse, que o caminho é esse, você eliminou 70% da sua turma. Ou seja, a nossa educação, ela define, ela incapacita a maioria dos alunos. Ou seja, para nós o papel então da educação é você dar essa resposta, em vez de a educação ensinar a pensar. O caminho. O caminho. O caminho. Que não são... Que não é apenas... Eu me lembro, eu sendo historiador, meu fracasso era em exatas. Eu só aprendi a fórmula de Báscaras, na antiga oitava série, quando meu tio que era engenheiro, me explicou todas as fórmulas anteriores. Ele me explicou as fórmulas erradas. Ou seja, Báscaras, que era o autor da fórmula, errou. E o aluno na sala de aula não pode? Difícil, né? Então, ele levou, não sei se foi anos, mas levou um tempo para chegar àquela fórmula final. Então, como é que um garoto de 12, 13 anos vai chegar em uma semana, 3 semanas, àquela fórmula final? E ainda é desqualificado. Não. Ele não tem cognição para isso. Tem que pensar o que é o erro, né? O erro não é algo para ser... Aliás, você mexeu com uma questão. E é por isso que eu digo que a utilidade da educação versus o conteúdo é algo que a gente tem que olhar com muito cuidado. Porque quando a gente tem um grupo de alunos na sala de aula, você vai ter toda essa gama de pessoas que uma é mais para arte, a outra é mais para exatas, números, matemática, outra tem mais facilidade com entendimento, com texto, com escrever. Outro tem mais facilidade já com aspecto... Enfim, as diferentes áreas, né? E a gente vê que se uma pessoa, geralmente um grande vilão, sofre quem não é bom de matemática. Ou, por algum motivo, quem tem problema com língua, com português. Então, que é um idioma dificílimo. Vamos combinar. Então, o que que acontece? Essa quebra na autoestima, às vezes, ela muda, ela é um determinante para como aquela pessoa vai encarar a educação por essa vida dela e não deveria ser. Ela pode até... Você vai falar, de repente, o teu ponto forte não é esse, mas o teu ponto forte é esse. Então, vamos garantir o mínimo aqui que você vai precisar de útil para a sua vida aqui, mas vamos caminhar e depois desenvolver. E eu acho... Aí as pessoas falam, ah, mas isso aí é muito individualista, a gente não tem tempo para isso. Eu não vejo alternativa. Sim, e até porque nós estamos migrando de uma... Nós estamos num sistema de educação que foi para a revolução industrial, né? Em que havia aquela fragmentação, cada um fazia... A telefonista só atendia telefone, né? Uma pessoa que tinha... Você tinha uma função... Só que como eu não sei se você vai ser telefonista ou se você vai ser cozinheira, eu tenho que garantir que você serve a tudo para depois... É, mas aí... Mas hoje, a gente... O que se mostra, né? A gente vê até pelas inúmeras plataformas de construção colaborativa do conhecimento que estão aparecendo, é que exatamente isso. Em qualquer lugar que você esteja, todo mundo tem algo a contribuir, né? Com todos os seus esquemas, né? Como diz a Barbel na UPG, todos os seus esquemas na história da sua vida, as suas habilidades, as suas competências. E quando se... Tem até um... Que a gente usa muito lá na computação, né? Em sistemas colaborativos, é que... Ninguém é perfeito, mas um time pode ser. Um time pode ser perfeito. Então, para solucionar problemas cada vez mais complexos que nós estamos testemunhando no mundo ao nosso redor... É o Foldit, né? É o Foldit, né? Foldit. Dove isso. É exatamente você buscar essa coletividade, né? Existe até um... O Brasil, agora em junho, ele se tornou parceiro do globe.gov, que é uma plataforma de construção colaborativa de conhecimento em que professores, alunos, cientistas e cidadãos comuns, né? Se unem para fazerem projetos, tipo... É um wiki educacional. Projetos reais, né? Em relação ao meio ambiente, ao clima, né? A comunidade local e não tem idade, não tem formação. É você querer, você se inscreve e você participa, né? Gente, a gente simplesmente estoura assim uns três minutos, assim... Boa, tá interessante. Mas a gente vai voltar e eu gostaria que pelo menos a gente encerrasse cada um de vocês falando um pouquinho como é que vocês usam, como é que vocês estão aplicando a tecnologia nas áreas de ensino, nas áreas de educação que vocês atuam, tá certo? E a gente volta já. Eu quero mais, mais alegria Mais, 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 boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim